E aí pessoal, boa tarde aí, Nandão do Pesqueiro e Camping. Hoje a gente tá aqui em Campo Grande, a gente veio fazer umas compras aí pro lanche, né? Veio comprar umas embalagens, veio dar uma olhada também no carro, dar uma revisadinha na parte de suspensão dele, que tava fazendo um barulhinho, e a gente tá com bastante material gravado, só que vai vir novidade aí, que a gente tá, ainda não tá certo, mas a gente tá entrando numa parceria com um piloteiro ali, um pescador, e de repente daqui pra mais uns dias a gente vai ter o serviço aí de barco no pesqueiro, entendeu? Você liga, a gente contrata, a gente vai, fala com ele, faz um agendamento prévio, que o rapaz ele conhece bastante o rio, ele é pescador há muito tempo ali, e ele tá querendo mexer com essa área, levar o pessoal pra passear, levar o pessoal pra pescar, né? Porque ele já tem mais de 25 anos que ele mora ali, e ele é pescador profissional, e ele quer trabalhar com a área de turismo. Então de repente vai ter uma parceria entre o pesqueiro e Campo do Nandão e ele. Aí vai surgir muita, muita, muito vídeo, né? Muita novidade, certo? E a gente ainda tem uns vídeos do tanque pra lançar, a gente na Semana Santa, né? A gente tem umas novidades aí pra vir aí. O lanche, a gente tá agora trabalhando bastante na parte culinária, que como vocês viram mesmo, o rio tá super cheio, tá frio. Pescar sempre dá pra pescar, dá pra pescar à noite. Porque o rio tá no frio, mas à noite o peixe de couro ele come, ele pega, porque a água é quente, a água é morna. De dia que não, não tá legal, porque de dia é o peixe mais de escama. E o peixe de escama não tá comendo, não come agora com essa água fria. À noite o dourado come, que é o peixe de escama, surubim, jaú. E a gente talvez vai fazer uma entrevista também com a lenda lá de Corguinho, maior pegador de jaú de todos os tempos. Beleza, pessoal? É isso aí, pesqueiro e Campo em Nandão. Olha que beleza esse angico aqui, ó.